Fala galerinha do YouTube, tudo beleza? Aqui está o DM com mais um vídeo pra vocês E hoje galera, eu trago pra vocês, caralho, eu me espantei aqui, hein? Mais uma partida de BF1 Então se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês aí Se eles não for inscrito no meu canal, inscreva-se em redes diários Galera, é um canal focado de até 5, mas eu tô trazendo outros jogos também Então não perde tempo, se inscreve aí, malandro Caralho, já tô levando dano aqui, meu irmão Vou tomar no cu, filha da puta O que é esse merda? O que é esse merda? O que é esse merda? Mano, cadê esse cara, velho? Tava aqui dentro Isso aqui tá pra cá agora Meu Deus O que é esse filho da puta? Mano, eu vi o cara Eu vi o cara passando aqui Ô louco Ai, quase eu pego, mano Quase eu pego, a vida do cara tá cheinho, né? Ai, mano, eu tô muito ruim de mira hoje Pelo amor de Deus, galera Me desculpem aí pela minha mira, que tá uma merda Hoje eu não tô muito afiado pra jogar BF não, mano Na moral Vou fazer o quê? Pô, deu um headshot no cara aqui Só assim, meu filho Aqui, ó Porra, um dia logo pra recarregar esse caralho aqui Olha aqui, rapidinho, mano Vai se fuder Aí o gacho Vai carregar aqui Que é melhor Cadê eles? Eu acho que sumiram daqui Pô, salve aqui Ela é boa, mano Mas, porra, demora uma vida pra carregar Hum, uma saúde aqui e tal O kit sentinela está disponível perto da sua localização Pô, tá longe pra caralho o kit sentinela Como que ela fala que tá perto? É só pra mim, que nem um besta lá Tentar pegar o kit sentinela Mas eu não vou pegar o kit sentinela do caralho Toma, seu merda Ai, caralho, tá levando dano Ah, não acredito, mano Mano, o cara veio mirado em mim, véi Nossa, ele sabia que ia ficar de abaixada na escada pra pegar ele Pô, o cara O cara é ninja Sem mais Vou passar chutado aqui, mano Toma-te Só vamos O quê? Nossa, cara Porra, essa aí eu não acreditei, hein O meu negocinho parou bem na hora Que eu cheguei no cara, mano Ô, caralho Ele tá marcando respawn, otário, aqui Desfudei, lixo Seu merda Marca respawn da tua mãe Fiquei puto, hein Na moral, tô puto Olha isso aqui, hein Puto nível Nível GTA, mano Tá louco? O cara marcando respawn, mano Que merda Pô, esses caras tão Enchendo a porra toda de bomba aqui Caralho, acertou um tiro em mim Deixa eu sair daqui que o pessoal tá como, tá Opa, curada Que beleza Que beleza Obrigado Te agradeço Da onde, mano? Caraca, eu nem vi esse cara ali, velho Na moral, o cara tá camuflado ali A gente tá ganhando Eu tô 6 barra 4 Tô quase negativo Vou tentar aumentar aqui minha pontuação, né Porque tá foda Necessito aumentar minha pequena pontuação Não morreu Tirei 86 da vida do cara Mas eu não matei, mano Ai, caralho Não, ai, não Meu primo personagem não entra na porra Ah, fi, velho Eu não acredito Meu Deus, cara Deixa eu pensar numa tática aqui, mano Bora devagar Vai dar pra frente Meu Deus Ai, caralho Nossa, cara Tu me salvou Valeu O inimigo está ganhando O inimigo está ganhando Ai, cara Jogou granada em mim Eu quero subir aqui, mano Da onde, cara? Ah, não O inimigo está ganhando Puta que pariu Meu Deus Meu Deus Cadê esses caras Cadê esses caras? Pô, exeiro de gás Filha da puta, mano O nosso lado está ganhando O cara está me curando Ai, cara Mano, mentira Que esse cara me matou Daí, velho Olha, mano Como é que ele tem visão mini Eu estava aqui pro lado, cara Meu Deus Vambora, galera Vou pegar esse filha da puta agora Vou querer ficar camuflada Na porra do trailer ali Será que é merda aquela? Aff Me fudi Só acho que a gente está ganhando bonito Pelo menos isso Eu estou negativo, né? Estou 6 barra 9 Foda-se Toma, guia, matador Filha da puta Não tem um cara Camuflado ali Beleza Peguei dois Ai, vou morrer Aê, caramba Eu não fiquei negativo Nossa, cara Essa partida foi difícil demais, hein Os caras jogam muito bem Porque Eles sabem se planejar, sabe Eles colocaram um monte de Granada de gás ali Perto de mim E o tempo que a gente ficava com isso aí Com essa granada de gás, galera A gente não pode mirar, sabe A gente tem que usar a mira aberta Então, mais complicado Pelo menos pra mim Um pouquinho mais complicado Pro meu time, não tanto Bom, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostarem, deixem o like de vocês aí Se ainda não for inscrito no meu canal Descreve-se em redes diários Então é isso, galera Valeu Falou E Até a próxima